Olá, iluminados! Tudo bem? Hoje eu vim falar sobre uma coisa que acredito que muitas pessoas aí passam por isso e sentem a mesma coisa. Vocês já perceberam que às vezes nós somos tomados por alguns pensamentos estranhos? Às vezes você está fazendo alguma atividade ou conversando com alguém e aí de repente você começa a ouvir a sua mente pensar. É engraçado. Você está conversando com uma pessoa, às vezes você está até ouvindo algum vídeo, assistindo algum vídeo, ou ouvindo uma música. E é normal nós termos pensamentos que vão sendo emparelhados com o que você está ouvindo ou percebendo, mas no caso eu estou falando com pessoas. Às vezes em uma conversa com uma pessoa são disparadas algumas ideias e às vezes em uma discussão é disparado um monte de ideias ruins. E o que isso quer dizer? Por que eu estou entrando nesse assunto? Me foi inspirado isso. Às vezes eu estou acordando pela manhã, costumo acordar bem cedinho, cinco horas, cinco e meia, eu acordo. Mas não quer dizer que eu levante, principalmente agora nesses dias frios. mas eu acordo porque o meu gato e a minha gata começam a brincar na cama e eles acabam me acordando. Então eu fico ali deitado, às vezes vou ao banheiro e volto, e aí eu fico pensando um monte de coisa, mas passa milhões de coisas na minha cabeça. Um monte de coisa, um monte de situações. Eu fico pensando o que eu vou fazer no dia, como é que vai ser a minha agenda, minimamente organizada, mas como é que vai ser tudo isso? Mas às vezes vem uns pensamentinhos preocupantes, aquelas coisas, aquelas contas, aqueles probleminhas que você tem que resolver, e alguns embaraços, que eu não consigo voltar a dormir por conta disso. Não é que está errado. Acredito que as pessoas aí, ouvindo, muitos dos iluminados aí, também têm essa sensação. Essa torrente de informações é absolutamente normal. Faz parte da nossa vida. E essa tendência que nós temos em ouvir pensamentos é a nossa união com o todo. O todo aqui, terreno. O todo terreno, ele vibra muitas coisas. Ele vibra muitas coisas mesmo, e coisas muito boas, coisas muito ruins, depende do estado, do seu estado de espírito, da forma como você leva isso. O que é importante nisso é saber separar o joio do trigo. Porque muitas vezes você para, se você parar para pensar um pouquinho assim, para racionalizar, dentro do seu pensamento, o que é isso que está, que eu estou ouvindo, na minha cabeça aqui, que está sendo ventilado aqui, são coisas que muitas vezes, se não na maioria das vezes, são ideias que não são suas, não são minhas. Nossa, isso eu não estava pensando em uma coisa dessa. De repente, vem um pensamento ruim, vem uma impressão ruim, aquilo fica persistindo. Existem alguns estudos de pessoas, de psicológicos, estudos psicológicos, que falam que são pensamentos entrantes, intrusos. e acontece com as pessoas, são coisas comuns. Mas o que nós não podemos deixar sempre é de nos perder a nossa identidade aqui. Às vezes nós cometemos coisas e falamos coisas demais, que era aquilo que nós não queríamos dizer, porque nós ouvimos essas ideias. com certeza existem explicações no campo filosófico, no campo religioso, para essas vozes. O Darcio mesmo muitas vezes falava que enquanto ele tentava, ele fazia as meditações, muitas vezes ele era atropelado por esses pensamentos. Ele falava que ele sentia, às vezes, ele tinha essa sensibilidade e ele sentia o peso dessa energia, vamos dizer assim. Ele sentia o peso, era, isso aqui é muito pesado. Então, ele focava mais a meditação dele na perfeição, na luz, em Deus, no eu, só eu, esse pensamento não é meu, então ele conseguia barrar. Tem até um episódio interessante que ele comentou que ele estava fazendo uma meditação para alguém, eu não lembro para quem que era, e na meditação ele viu uma imagem de um, vamos dizer assim, um bruxo, seria um bruxo, alguma coisa assim não legal, não que bruxo seja ruim, não é isso? vamos com calma. Viu uma imagem de alguém fazendo alguma coisa ruim, mandando uma coisa ruim para ele, e ele achava que era obra de feitiçaria, né, então, quando ele conseguiu focar aquilo, ele imediatamente vibrou luz, segundo ele, ele começou a irradiar luz no ambiente que ele estava, na casa dele, ou no apartamento que ele morava em São Paulo na época, então, ele atingiu esse ser com tanta luz que o ser queimou, queimou, ele disse que viu o cara queimando e gritando de dor, o cara, não sei se era uma pessoa de verdade ou um ser espiritual, enfim, aqui estamos tratando do mundo dos bonecos e dos fenômenos que aqui acontecem, tá bom, gente? Mas é para ilustrar essa ideia que às vezes a gente está aqui e algum pensamento vem, intruso, vem e fica ali falando, fala isso, faz aquilo, olha só, se eu fizesse isso, se eu dissesse aquilo, ia acontecer isso, né, para mim acontece muito, tá? Para mim até, às vezes alguém está falando alguma coisa para mim, vem um filminho que já vai contando toda a história, tudo que vai acontecendo, e eu já vou vendo todas as situações, se acontecer isso, se acontecer aquilo, me gasta, é um desgaste muito grande, e é uma coisa que o desgaste energético, energético meu, não é de energia que você pode medir, mensurar, energia elétrica, não é nada disso, a energia é a forma de dizer que você despende tempo naqueles pensamentos, e você fica cansado, né, eu fico cansado muitas vezes, porque fico pensando nas possibilidades que poderiam ter acontecido, e aí, quando eu vejo, passou o tempo, é um dos sinais da procrastinação, que é uma coisa que atrapalha muito as pessoas hoje, muito com o fundo de ansiedade profundo, que as pessoas acabam presas nesse sentimento, então eu falo isso porque eu sou especialista disso, tá bom? Especialista que eu digo é, eu sou um procrastinador, eu vivo tendo problemas com o tempo, mas eu estou aqui, estou feliz, estou realizando algumas coisas, e esse vídeo aqui, eu estava procrastinando para começar a fazê-lo, eu falei, quer saber? Vamos fazer agora, vou ligar aqui o celular, vou pôr o microfone, e vamos gravar, e vamos que vamos, né, então aí está o efeito é esse, eu estou quebrando mais um paradigma aqui de não fazer as coisas, deixar para depois, vou fazer agora, estão, estou fazendo, e se alguém aí se identificar com isso, é legal também saber que não está sozinho, tá bom gente? Ninguém está sozinho nessa coisa, nesse sofrimento, e a gente está aqui para tentar iluminar um pouquinho os iluminados, eu preciso um pouquinho de iluminação, todo mundo precisa, algumas ideias são interessantes, na metafísica é importante o que? A arte de meditar, é muito difícil para mim, acredito que muita gente tem essa dificuldade, mas a arte de meditar, a arte de parar, respirar, uma, duas vezes, cinco, dez vezes, para dar tempo do cérebro conversar aqui, e você ver, perceber, que aquele pensamento não é natural seu, não é natural seu, às vezes, nós estamos nos sintonizando com ondas mentais emitidas por outras pessoas, em outras localidades, em outras situações, e isso acontece, é muito comum você perceber que, às vezes, você está falando em alguma situação, você pensa em alguma pessoa, e aquela pessoa entra em contato com você em algum momento, logo em sequência, não é? Às vezes, nós temos ideias boas, você fica, nossa, teve uma ideia boa, mas você não faz nada, aí, daqui a pouco, alguém fala sobre aquela ideia para você, que a pessoa teve aquela ideia, ou aconteceu, e você fala, nossa, eu pensei nisso, mas eu não dei andamento, porque eu fiquei procrastinando. certo, gente, então, assim, nós estamos aqui, quando nós começamos a alinhar o pensamento em coisas boas, em nossa ligação, nossa identidade com Deus, estarmos juntos com Deus, acontece muito de existirem energias que não são tão favoráveis e que querem manter o status quo desta humanidade, nesta escuridão, nesta dificuldade que nós vemos aqui no mundo. E quando nós começamos a acender nossa luzinha, algumas energias não gostam. Então, é comum recebermos muitas, muitas ideias não legais, mas ideias boas também. Então, nós temos que separar o joio do trigo e focarmos as nossas ideias em coisas boas. você está tendo um pensamento ruim, está sentindo que aquilo não é legal, está ficando nervoso. Espera aí, espera aí, eu não sou isso, não é a minha natureza. Afasta de mim! Está certo, gente? Porque nós precisamos e nós somos luz em todo equilíbrio que a luz nos dá, toda a proteção que a luz nos dá, todo o movimento iluminador que nos protege está sempre ali. Então, vamos, de novo, nos sintonizar naquilo que nos ajuda. Tá, já? Tá bom? Então, é isso, gente, um grande abraço e até a próxima. Não esqueçam de curtir, de comentar, tem agora novidades lá no site, visitem o site, tá bom? Um grande abraço!